Olha aqui a pousada Catiguá, aqui em Jaquirana. Olha que coisa mais linda. Olha os detalhes da mesa, os detalhes lá em cima. Olha o capricho, o carinho assim, que é tudo muito bem feito, muito bem cuidado. Tem as cabanas também ali fora. Olha a coisa mais linda. Gente, olha os tarros de leite, as madeirinhas. Olha só, que amor isso aqui. Ah, meu Deus, coisa linda. Olha lá fora agora como é que é. Olha lá. Um jardinzinho, que é a Fazenda Catiguá. Aqui em cima, nos campos em cima da Serra Jaquirana. Lugar muito lindo. Olha que detalhes. Que são os donos. Satisfação. Ela e a Marena. Ela e a Marena. Eles são os donos aqui da pousada, que cuidam tudo com muito zelo, muito capricho. Olha, Lourdes, olha o mini museu aqui, seu Zé. Ah, que chão. Olha só. Deixa eu passar aqui. Esse armário era da minha avó. Nossa, que cristaleira linda, antiga. Os móveis não, as louças. As louças é também. Olha aqui a cozinha. Cozinha coletiva. Cozinha coletiva. Cozinha coletiva. Mas tudo com muito capricho. Muito organizado, muito lindo. Olha, recomendo mesmo. Tá aí. Uma pousada para quem quer descansar, curtir a natureza, desfrutar de bons lugares. Tá aí. Pousada Catiguá. Tem no Instagram também, que é a pousada Pesca e Pague Catiguá, que é aqui de Jaquirana. Campos em cima da serra. Tchau. 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 Tchau.